Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o mais novo Banco Digital, BV Financeira. Banco Digital BV, do Banco BV Financeira. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada em uma sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquirir o Eluna Kindadis Club. E por último, eu adquiri o TudoAzul VisenFind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucy Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, muitos membros do canal vêm sendo convidados a participar aí do lançamento em sistema Beta Tester, o sistema do Banco BV, o Banco BV lançando aí uma conta digital. Nós vamos conhecer a interface do aplicativo por dentro do aplicativo e os limites de cartões que a galera vem recebendo também. Vamos conhecer então, eu vou falando, vocês vão ver na imagem aí. Começando pelo cartão que um dos membros recebeu, esse cartão com 15 mil de limite da BV Financeira, esse cartão Platinum Mastercard, deram para ele a isenção da anuidade e em seguida ele foi contemplado a receber o cartão junto com a conta digital. Então, a conta foi aprovada e aí apareceu para ele as seguintes informações conforme eu estou mostrando na tela. Eu vou falando e vocês vão vendo aí na imagem. Olá, Rony! Este será o seu novo cartão Platinum da BV. Olha que design diferente, achei bonito esse branco e esse azul aí. Achei legal, viu? Com ele, além das funções que você conhece, também será possível fazer saque em compras no débito. Ele é um cartão múltiplo, débito e crédito. Muito bom, não é mesmo? Se você já tem um cartão, ele ficará valendo até você desbloquear o novo. Sua senha de compras continua a mesma. Veja suas contas para pagar. Então, ele abre o aplicativo e abre o saldo em conta, seu dinheiro guardado, já vou explicar para vocês. Abre a opção do Pix, meus cartões, consultar estratos, ele mostra a imagem do cartão, depositar dinheiro aqui, fazer transferências, pagar contas, organizar contas, financiamento de veículos, guardar dinheiro, vou explicar para vocês também, e ajuda. Então, são os menus que abrem dentro do aplicativo do Banco Digital BV. E aí, na tela principal, você vai ver lá para fazer um Pix, início, tem lá pagar QR Code, fazer transferência, parcelar QR Code, Pix, copiar e colar via Pix. Então, o BV digital já está preparado para o Pix também. A quantidade de TEDs também é limitada e saques é limitado também. Eu vou explicar depois, após o uso grátis por mês, terá tarifa. Eu vou mostrar para vocês as tarifas. Você tem a opção de clicar em criar um boleto digital também. Meu organizador financeiro. Aqui o seu dinheiro parado rende 100% do CDI. Você vai poder fazer investimentos junto ao sistema BV e ter 100% do CDI aplicado aí nesse fundo. O seu dinheiro vai render, então, 100% do CDI junto ao BV digital. Você pode simular um veículo, então, se seus planos é comprar ou trocar de carro, conheça o financiamento do veículo da BV. Prazo flexível, até 5 anos para pagar seu financiamento, parcelas fixas, o mesmo valor em todas as parcelas. Assim, você sabe exatamente quanto vai pagar a cada mês. E aí, você pode escolher aí o simulador, tá bom? E aí, guardar dinheiro como reserva vai render 100% do CDI. Tem a opção de falar pelo chat, mandar e-mail ou ligar para eles, tá certo? A condição do dólar no dia que eu estou gravando é essa que eu estou mostrando para vocês. E aí, você vê o resumo conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Realizando o pagamento através do limite do cartão de crédito, atrelado à conta, cartão múltiplo, o cliente fica isento da taxa de R$3,99 e a tarifa de R$4,50 e paga somente o IOF de R$0,38 por pagamento, tá? Realizando o pagamento com outros cartões de crédito, mesmo cartões da BV, será gerado uma tarifa de R$3,99 ao mês, uma tarifa de R$4,50 mais IOF de R$0,38 por pagamento, tá? Então, se você usar o cartão múltiplo da BV, você ganha a isenção da tarifa de R$4,50 e a taxa de R$3,99 por cento, tá? Por boleto. E no caso, se você pagar com outros cartões, incluindo o da BV, que não é múltiplo, vai pagar tudo isso que eu acabei de falar. E aí, dentro do resgate ponto, você pode aí ter desconto na fatura, outros benefícios, tudo azul, lata, pés, esmaios, desconto em financiamento de veículo também, junto ao shopping da BV, conforme eu estou mostrando pra vocês. Você pode solicitar aumento de limite também, enviando pra eles olerite, fatura de outros cartões de crédito, detalhamento de crédito do benefício do INSS, e esses outros que eu estou mostrando pra vocês, tá bom? E aí, no caso saque, você pode fazer 5 saques no pacote grátis por mês, após os 5 saques, R$7,00, tá bom? Fornecimento de extrato mensal é ilimitado, tá ok? Fornecimento de extrato para outros períodos é ilimitado também. Transferência entre contas na própria instituição, ilimitado, tá certo? É isento. Transferência TED, você pode ter 10 TEDs por mês, tá ok? E após isso, R$2,00. E a BV trabalha com esses cartões, conforme eu estou mostrando pra vocês. Os cartões podem ser solicitados para não correntista também. Então, o cartão internacional, você pode pedir não sendo correntista. Os cartões gold, você pode solicitar não sendo correntista. E os cartões platinum, você também pode solicitar não sendo correntista. E os cartões elo, o elo grafite, você pode solicitar também não sendo correntista. Então, você tem todas as três bandeiras, Visa, Master e Elo. Você pode solicitar no site da BV, não sendo correntista, tá bom? E aí tem esses cartões aí como não correntista da BV Financeira, mas você pode ser contemplado a conta digital. Se você receber a conta digital, você também pode ser aprovado ao cartão múltiplo, débito e crédito da BV Financeira, tá ok? Portanto, tá aí pra você a nova conta digital da BV Financeira. Agora chama-se BV Banco Digital, onde está sendo convidado os clientes para entrarem nesse sistema. Ainda não está disponível para todos os clientes, portanto, você pode baixar o aplicativo, preencher, entrar na fila de espera. E se for convidado, a BV vai chamar você para testar a conta digital, tá certo? Provavelmente você vai ter um cartão de crédito deles, múltiplo, débito e crédito, ou somente débito, se não for aprovado no crédito, tá ok? Achei interessante essa conta aí, viu? Achei interessante porque o dinheiro vai render 100% de CDI, e tem aí a opção de pagar boletos com cartão de crédito, só pagar o IOF. Então, está bem interessante mesmo esse modelo. Uma, porque o pessoal cobra aí 1%, 2% aí pagando com cartão de crédito. Eles aqui estão cobrando apenas o IOF 0,38% se você pagar com cartão múltiplo da BV, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno. Amo o Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.